Música Companhia Kakanda Ando Putra, Rússio Governo, ato ralo pagamento, Moloch implementa sexta básica fase da RUAC. Companhia Kakanda Ando Putra, ato exigência neta batina ruona, Governo de Rússio Centro Logística Nacional, Ministério, Turismo, Comércio e Indústria, ato ralo pagamento, batira, afo em Governo contrata a Companhia Refere, apoio transporte, roditula produtos sexta básica fase primeiro nianba município, tambane Companhia Refere, russo oitavo Governo, ato ralo pagamento, uloch ba Companhia Sira, nebe Governo, se da o selo, Moloch implementa programa sexta básica fase da RUAC. Na Inba Companhia explica, Companhia tenta honra o Presidente Centro Logística Nacional, conaba processo pagamento, mai berru si se elien irá se la for exposta nebe Fixo, conaba processo pagamento refere. A RUAC, ato ralo, ato ralo, ato ralo, segundo fase, ato ralo, programas sexta básica, amini e da bebe, primero fase nemu, se da o selo, ato agora, am coli, a bebé, na, haula, tenne, amba husso iha Presidente, se ele enfo agora, senyor Zalvazi, uloch ha lo contratu ho amine, senyor Augusto Junyor, o senyor Chris, ha lo te contratu, agora contrato ho, amim ha lo servicio hoto tian, amusso amine direto, tamami, mos presisa selo condutor, ami presisa halo maninintensao ba amine careta, A questão é, diretor da Finanças Centro Logística Nacional explica CLN verifica o documento Companhia Siranean no Haruko Onaba Ministério de Finanças a torrar o pagamento e a tempo bada. A questão é, diretor da Finanças Centro Logística Nacional, Rony Montan tem 1.26 mil, e ele é composto da Companhia Siraneo Centro Logística Nacional. A Companhia não é uma processa, a processa é através da auditoria interna, e o processo é através do Ministério de Finanças. Agora, o processo é através do Ministério de Finanças. Hoje a Companhia Nen é um total de orçamento de R$ 625.749. Dados Nenbe de Iemen acessa, todas as companhias Nenbe governo se dá o calo pagamento e a implementação do Programa Sexta Básica Fase 1º, Ramutuk Sanulorescentolo, Rússi Número Nen, Companhia Nen, CLN, processão na documento do Ministério de Finanças a torrar o pagamento. Não é a companhia rito, mas se irá fazer verificação do documento. Enquanto o Programa Sexta Básica Fase da Huluk, Nenbe implementa Ietina Rijunrua Rua Nulorescentida. Beneficiário Nenbe acessa Iet Território Timor-Larantomac, Ramutuk Toconida Rijun Atusratrescent. Rússi Aldeia Rijunrua Atusrua Tolunulorescentrat, Suku Atusratlimanulorescentrat. Nenbe envolve Empresa Nacional Ramutuk Atusrua Sanulorescentualu. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, G.M.